Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, mas quem não ia conversar, sabe de mim. Hey nerd, tranquilo, não é o Peter aqui. Passando só pra falar aqui na descrição, tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Aí eu... Eu acordei três horas da tarde, cara. Foda-se isso aí. Eu fiquei vendo... Fiquei vendo a apuração. Não, foda-se. Cara, com todo respeito. É... Vagabundo falando que os lugares estavam cheios pra caralho. Pô, não vou, irmão. Estrelinha, né? Não, não é estrelinha. É que assim, imagina eu chegar lá e falar, caralho, ali o cara do Bolsonaro. Porque o outro monstro do pântano não veio, mas eu sou o cara... Será que ele vai vir agora? Eu... Eu não sei. Agora, né? Será que ele vai ter agenda? É, tem que ver se ele vai ter agenda, né? É um cara... Ele trabalha muito. Um cara assim, muito ocupado. Ele precisa... O que o Lula faz mesmo pra ganhar dinheiro? Papo reto. Eu não sei o que o Lula faz. Sei lá, também. Acho que ele vende post patrocinado. Onlyfans, né? Olha que tem fã ali, hein? Ele é trader. O bom também da... Ó, a Twitch tem uma parada que é uma das coisas que eu mais tava afim de fazer aqui. É que o delay é mínimo. A gente fala, os caras tão falando só do que a gente tá falando, porra. Isso aí é verdade. O YouTube é mó delay. Mó delay. Tem dia que é 40 segundos. Não, tem dia que chega a 2 minutos de delay no flow. É triste pensar que tem que ir até lá e enfrentar uma fila da porra pra decidir se você quer tomar no cu com areia ou com vida. É verdade. Isso aí é real. Cara, ó, a primeira vez que você vai lá no primeiro turno, você não é tanto assim. Tem opção pra caralho. Cara, cala a boca. O negócio é voto útil, porra. Se não fosse você com esses discursinhos, esses tweets aí, o Lula já tava eleito. Muito obrigado. Então, assim, eu me sinto muito poderoso, então. Né? Eu sou foda, moleque. Eu impedir o Lula de ganhar no primeiro turno. Porra. Caralho. Pai da giga. Aí. Tem um maluco lá. Cara, o maluco que fez o tweet desse, ele é... Vem de peque do dedo. Vai a foto e o dedo junto. Foda. Tem uma vez só. Tem barraquinha de calango, ele. O quê? Barraquinha de calango. O que que é isso? Calango? Calango frito? É, 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 é. É? Despeitinho de calango? É, é, é. Caralho. É porque, assim, eu... Se eu um dia tiver a oportunidade de conversar com o Lula, eu quero saber. Porque, tipo, eu perguntei pro Ciro também, né? Eu tô ganhando dinheiro com o quê, cara? Aí ele falou, porra, eu dou aula, dou palestra, faço meus bagulhos. Ah, se bem que o Lula, ele dá uma palestra. Ele deu uma palestra. É, segundo o Ciro, ele deu uma palestra e custou dois milhões, né? É, por aí. Caralho, é? É, um milhão, dois milhão, sei lá. Foda-se, totalmente. Eu acho que ele só fez isso e foda-se. E atualmente, o Ciro falou que o partido sustenta. Porque eles tão... Tavam, né? Em campanha, o caralho. Entendi. Ah, eles ainda vão estar em campanha. Agora, mais um tempão de campanha, né? O Lula e o Bolsonaro? Não, não, um mês. Um mês, não é? Um mês não tem um pão, né? Ah, é. É, o inferno, essa porra. Mas é que é chato pra caralho. Tipo, é chato pra caralho. O Twitter não dá pra usar mais. Eu joguei dota o dia inteiro porque eu tava querendo ficar alheio a tudo. É o que tava acontecendo. As pessoas... Ai, não consigo dormir de ansiedade. Não consigo. Você viu isso? Não, eu vi vagabundo falando que foi nas urnas lá. Aí votou. Se emocionou. No Lula. Aí saiu chorando. Aí olhou pra trás. Outras pessoas estavam chorando também. Ficou, caralho. Ah, vai tomar no... Aí vagabundo... Ai, o Jumelec. Não, é verdade. Era a urna. Foda. Então, é foda, cara. É que eu acho que... Sabe qual que é? Porra, meu caralho. E os caras que fizeram as pesquisas. Que pesquisaram só no Twitter. Então, isso aí foi esquisito mesmo. Caralho. A galera... O papo da galera é... É... Não... Tipo... Mais acertou do que errou. Tá ligado? A pesquisa. Porra, tá. Pode ser. Eu não tenho essa informação aí, não. Pode ser. Uma porra, mas errou os bagulhos muito chave. Exatamente. Pode... Tipo, uma coisa não anula a outra. Porque pode ter mais acertado do que errado. Só que... Pra algumas coisas, errou absurdamente. Papo de 30% de diferença. Qual que era o estado, cara? Teve um estado... Caralho. Não vou lembrar. Não vou lembrar agora. Mas tinha um estado que quem tava liderando as pesquisas ficou em terceiro. Caralho. Esse foi foda. Então, aí... E assim, em nenhum momento ele liderou a porra do resultado. Não era... Não era uma moça. Ou um cara. Eu não lembro. Não sei. Não lembro. É. O bom do meio amigo é que a gente pode falar hoje. 20 milhões de abstenções tem que significar algo. Pois é, né? Pô, mas assim, 20 milhões no universo de... É menos gente não votando do que em 2018, por exemplo. Não é muito tempo. Então... E aí...